Vim de lá Voar, vim de lá Pela floresta de algas pude andar Nem sei como eu vou contar Lá no reino das águas claras Mágico mundo de joias raras Meu passeio mais bonito Tantos cartumes que maravilha Dançando juntos como quadrilha Onde as cores não têm fim Todos os seres em harmonia Tudo transborda alegria Hoje é dia de festa Dentro do palácio encantado O príncipe escamado Vai se coroar Vai se coroar Vim de lá Trouxe a mais bela pérola do mar Para te coroar Vim de lá Pela floresta de algas pude andar Nem sei como eu vou contar Lá no reino das águas claras Mágico mundo de joias raras Meu passeio mais bonito Tantos cartumes que maravilha Dançando juntos como quadrilha Onde as cores não têm fim Todos os seres em harmonia Tudo transborda alegria Hoje é dia de festa Dentro do palácio encantado O príncipe escamado Vai se coroar Vai se coroar Vai se coroar Vai se coroar Obrigado.